Olá, vai ser lançada hoje a oitava feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária que é considerada a maior feira do gênero na América Latina. Vamos voltar ao vivo a sede no Ministério do Desenvolvimento Agrário em Brasília onde será o lançamento. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina. Olha, Daniele, esta oitava feira é realmente um grande evento para se ter uma ideia. Nas feiras anteriores, nas sete edições anteriores, foram 850 mil visitantes, foram comercializados 19 milhões de produtos da agricultura familiar e foram cerca de 750 toneladas de produtos. A gente vai conversar agora com a produtora rural, com a agricultora Diva Vani Deitos, ela que é de Santa Catarina. E vai conversar com a gente sobre esta feira. Bem, Dona Diva, a senhora participa desta oitava feira da agricultura familiar. Boa tarde. Boa tarde. É com alegria e com prazer que a gente está participando novamente desta oitava feira da agricultura familiar. O que representa, qual a importância desta feira para os agricultores familiares? Olha, representa muito a questão venda, comercialização, divulgação e também negócios para os pequenos empreendimentos e para a agricultura familiar. Para a senhora, por exemplo, esta não é a primeira vez que a senhora participa, né? Tem representado bons negócios participar da feira? Sim, nós temos participado de outras feiras. Acho eu que só uma a gente não tem participado, mas tem surgido muitos negócios e muitos acessos aos mercados também. Quando, por exemplo, um produtor rural chega na região dele depois de participar de uma feira como esta, relata os resultados da feira, isso anima os outros agricultores a participarem também? A gente não sabe nem como explicar como é a volta desses agricultores e desses produtores. Realmente, chegam num volume e voltam com o dinheiro no bolso realmente e com expectativa de outras feiras e de outros bons negócios que eles conseguem também fazer negócios nessas feiras. Agora, então, deve haver uma expectativa grande esperando o início dessa próxima feira? A expectativa é grande porque o ano passado não teve a feira e o pessoal ficou até esperando. Então, agora, com o surgimento dessa feira, desse ano, o pessoal está com uma expectativa de bons negócios e boas vendas também. Ótimo, agradeço então aqui a participação da agricultora Diva Vani Deitos. Ela que é de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, participa também da oitava-feira da agricultura familiar. Oitava-feira que, como a gente disse agora há pouco, volta este ano para o Rio de Janeiro, na Marina da Glória, entre 21 e 25 de novembro. Daqui a pouco, apresentação oficial aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário pelo ministro Pepe Vargas. Daniele. Obrigada, Carandina. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento da oitava-feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E logo mais, a TV do Governo Federal.